Há muito trabalho ainda por fazer, mas também muitas oportunidades para o setor do turismo de Macau continuar a crescer com uma oferta ainda mais diversificada, defende a diretora dos serviços de turismo. Os objetivos para 2024 estão traçados, diz Maria Helena de Sena Fernandes, com o foco virado para o exterior e para os visitantes internacionais. Este ano, depois de um ano de experiência de reapertura, os nossos olhos agora estão realmente virados para os mercados internacionais, porque é importante nós recomeçarmos a captar mais visitantes de fora. Este ano temos dois targets, um para o número total, que é 33 milhões até o fim do ano, e para os visitantes internacionais queremos ultrapassar os 2 milhões até para o ano 2025. Nosso alvo vai ser 3 milhões, o mesmo número como antes da pandemia, para os visitantes internacionais. Há muito trabalho ainda, nós reconhecemos, mas temos que ter alguma forma de incentivar a indústria para trabalhar muito estreitamente em conjunto. Os serviços de turismo estão a trabalhar em mercados de longo curso, sobretudo na Europa, com Macau designada como destino preferido da Confederação Europeia das Associações de Agências de Viagens e Operadores Turísticos. Há muitas ofertas que estão a ser criadas, incluindo itinerários multidestinos no âmbito da Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong e Macau. Para além da Ásia, nós também estamos a fazer outras campanhas ou outras colaborações com os mercados de longo curso, sobretudo com a Europa. Desde que a Grande Bahia foi assim constituída, em 2019, estivemos a trabalhar muito em conjunto com os nossos parceiros, sobretudo de Guangdong. E eu acho que daqui para frente nós vamos fazer mais promoções em conjunto com os nossos parceiros, porque é importante que o mundo também fique a conhecer a Grande Bahia, para que nós podemos assim atrair mais pessoas a viajar multidestino. Mas para além de trabalhar em mercados internacionais, também temos que trabalhar no mercado dentro da China, porque há muitas pessoas, sobretudo em médio e longo curso da China, que não conhece muito bem a nossa Grande Bahia e há assim muitas possibilidades também de criar itinerários multidestinos virados para os nossos consumidores da China. Obrigado. 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 Obrigado.